O que é o presidente? Todos acompanhando hoje nessa sessão extra, com muita ansiedade, pode não significar muita coisa, mas é 7,5%. E faz uma diferença muito grande na vida das pessoas que são trabalhadores. A vida que é do sul do gato sabe que esses aumentos fazem a diferença. Mas para que surgisse esse aumento de hoje, os vereadores estão ali porque o aumento é para eles também. Na verdade, o nosso aumento, no decorrer da sessão que viria na próxima sessão, nosso aumento viria automaticamente. Só que os funcionários da Prefeitura não iriam receber esse aumento. É a razão de todos os vereadores não ter pedido nenhum esforço estar aqui hoje para provar, para que os funcionários da Prefeitura recebam esse aumento. Então, eu só quero, mesmo hoje, é muito rápido, é só agradecer a todos os vereadores que estão aqui presentes. Os que não vieram também não vieram por alguma razão, não foi por o impossível desse voto. Mas agradecer o esforço dos vereadores que, assim que o presidente mencionou, nenhum deles disseram, não vamos. Todos vieram com boa vontade, pensando no funcionário do ponto da Prefeitura. É só isso, presidente. Só para esclarecer que todos os vereadores fizeram de boa vontade, como nós nunca pegamos. É só usar essas palavras mesmo, presidente. Porque tem sindicalista aí que usa, nessa época, sindicalista que pretende ser vereador, que usa o sindicato para nos dar palco, dizendo que o vereador não pensa no funcionário público. E não é verdade, porque os vereadores sempre pensam no funcionário público, sempre pensam no bem-estar de São José dos Pinhais. E nós sabemos que, se o funcionário público está bem, o nosso município também está bem. Então, é a razão por nós estarmos aqui sem medir esforço nenhum e sem ser recuperado. Nós estamos sempre à disposição, quando for necessário, presidente. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.